A Caixa Econômica Federal enfrenta um calote bilionário desde o lançamento de programas de microcrédito e do consignado do Auxílio Brasil. Nossa analista de economia está aqui no estúdio, Fernando Nakagawa, para dizer para a gente que já havia uma previsão lá no lançamento desses programas, no governo Bolsonaro, no fim do governo Bolsonaro, já na campanha eleitoral, de que haveria problema com esses programas. Agora está se concretizando, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. Os números vieram à tona e só comprovaram os alertas que os especialistas, os economistas, indicavam quando esses programas foram anunciados. O pior problema está numa operação concedida, lançada pela Caixa, em março do ano passado, Márcio. Em 17 de março do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória, criando um novo tipo de microcrédito para pequenas empresas e para as famílias com garantia. Garantia do FGTS, dinheiro do trabalhador, 3 bilhões de reais foram usados para a criação de um fundo para garantir contra o calote nesse tipo de operação. Passaram-se 11 dias, nenhum banco privado, nenhum banco levantou a mão para oferecer esse crédito. 11 dias depois, a Caixa foi o único banco que levantou a mão e anunciou a criação desta nova linha de crédito. E os números, infelizmente, são muito ruins, Márcio. A gente tem os números que foram divulgados pela Rita Serrano, que é a atual presidente da Caixa Econômica Federal. A inadimplência supera os 80%, calote, em 80% dos empréstimos tomados nesta operação de microcrédito, que somou o total desta operação, 3 bilhões de reais, para quase 4 milhões de clientes. Dá uma média de R$ 770,00 por cada operação, em cada operação. Este dinheiro, quase R$ 2,5 bilhões, um pouco mais de R$ 2,5 bilhões, são recursos que a Caixa emprestou e os clientes simplesmente não pagaram. É um prejuízo tomado pela Caixa ali. Só que, como havia essa garantia do FGTS, quem vai bancar a conta do prejuízo será o trabalhador, que perdeu R$ 3 bilhões, que estavam no FGTS, que poderiam estar rendendo, por exemplo, se estivesse em títulos do Tesouro, mas é uma operação a fundo perdido, praticamente, já que com crédito de 80% de inadimplência, nada, muito pouco vai ser, se for, devolvido. Agora, a gente tem uma outra operação que também foi muito polêmica, Márcio, que é o consignado com recursos do Auxílio Brasil. Nesse caso, são quase R$ 8 bilhões emprestados para R$ 3 milhões de brasileiros e brasileiras. Neste caso, a Caixa diz que a inadimplência está dentro do esperado, então não há um sinal amarelo aqui neste caso, mas Rita Serrano também destacou esta operação como sendo um esforço do governo anterior em tentar incentivar a economia com o uso político da Caixa. Segundo ela, as duas operações agora estão sendo analisadas pelos órgãos de controle e também por uma auditoria interna. Eu procurei a Caixa, que me informou, Márcio, que no caso do microcrédito, as operações, boa parte delas, já foi liquidada e amortizada e estão esperando os recursos do FGTS para pagar a conta. E no caso do consignado, a inadimplência está dentro do esperado, Márcio. Obrigado, Fernando Nakagawa.